O subtenente Edmar atendeu o local do acidente aqui. O que aconteceu, tenente? O que nós conseguimos apurar aqui no local do acidente é que o veículo, o caminhão saía de uma estrada de sinal. Ao entrar na rodovia, o veículo montando que seguia sentido luz a adores de Indaiá, não conseguiu frear, coledindo no caminhão e em seguida parando na pista nesse acidente aí, resultando em quatro vítimas, sendo duas fatais e duas crianças com ferimentos graves que foram socorridos pelo SAMU ao Hospital de Luz. E corre risco também de morrer. Até agora as informações que nós tivemos, uma das crianças teve traumatismo craniano e ia ser transferida para Belo Horizonte. No local do acidente, a gente constatou que a carreta transportava cana, penetrou na pista, o outro veículo vinha no sentido luz do Indaiá, colidiu com a lateral esquerda da carreta e logo atrás o outro veículo colidiu com a montana. Como a gente apurou aqui, duas vítimas fatais, duas crianças que estão em estado grave no Hospital de Luz. O Pequistia está tentando determinar as causas do acidente que é ocorrido nessa estrada.